Contente de estar aqui, perdi muita coisa, minha vida mudou muito em dois anos, perdi o emprego, perdi o casamento, perdi tudo, tô vendo o pessoal casado aqui, legal, casar os dois, legal, quanto tempo junto? Três anos, tá feliz ainda? Não tá, eu gosto, tá me levantando e ele assim pra mim, ó, mas vou te dar um toque de amiga, eu tava há seis anos, tô solteiro, separei, vou te dar um toque, não separa, o mundo aqui fora é outra coisa. Tem mulher solteira aqui? Não vale a pena. Essas mulheres de hoje em dia querem dar duas na mesma noite, nós não sabemos o que é, não é que é casado, dá uma e vai dormir, olha lá, você tá ali no rali e rola, ela fala, me xinga, você fala, sua teimosa, sua maluquinha, não, você fala pra sua mulher, tua puta, ela vai, me chama de uma coisa mais light, você vai falar o que? Ela vai falar, toma ricota, toma, e vai, moça, nós não sabemos o que é isso, nós não temos nem argumento pra xingar, fala, me xinga, fala, safada, o que mais, cachorra, o que mais? Desempregada. Você não sabe o que falar nessa altura do campeonato. E as mulheres tão muito mais foguenta que nós, agora eu tô namorando de novo, vocês vão ver. Porque o homem e a mulher, quando começa o sexo, tá na mesma frequência. O eixo caveirem tá dentro do corpo, você trava os dentes e fica, você vai me comer? Eu falo, eu vou te comer. Você vai me arrebentar? Eu vou te arrebentar. Aí os dois gozam, aí a mulher quer continuar. E o homem, não é que é só dormir. E ela fica aqui, você quer? Vai me comer a noite inteira? E você fala, vou. Muito difícil. Muito legal, nesses dois últimos anos, dois últimos anos, passei viajando, fui fazer vários, fui fazer uma turnê em Portugal, olha! Achei que eu ia arrebentar, me dei mal pra caramba. Porque eu pensei, ah, mano, os caras falam português, eu também tô em casa, só que o português deles é muito diferente do nosso. Sabe como chama a palavra jura lá? A gente fala, foda-se. É, foda-se. Sabe, eu comprei um carro, eu também falo, ah, jura? Eles falam, foda-se. Aí eu perdi o voo em Madrid. Cheguei, o produtor foi me buscar, falou, cara, como que foi o voo? Falei, tô cansado, fiquei cinco horas lá ali, foda-se. Falei, foda-se você também, então. Já roubaram o nosso ouro, quer me tratar mal? Vai te fuder. Sabe como chama boquete lá? Bico. Eu jantando com um amigo meu, eu falei, mano, eu quero morar aqui. Ele falou, vem pra cá que eu te arrumo um emprego. Falei, arruma qualquer coisa que eu faço até bico. Ele falou, o quê? Falei, bico. Ele falou, jura? Faço desde os 15 no Brasil. Agora lá, acho que eu sou viado. Cara, as palavras são difíceis. Eu fui com sobretudo. Eu pensei, mano, primeira vez na Europa eu vou de sobretudo. Cheguei lá no verão europeu, 50 graus. 50. Falei, mano, eu quero tirar uma foto, não interessa. Um calor, não tinha onde usar. Aí um dia o Hugo Souza, que é o comediante, vira pra mim e fala, coloque uma roupa que vamos comprar umas coisas na Leroy Marlan. Falei, onde? Falei, foi na loja francesa, que é Leroy Marlan. Peguei o sobretudo. Falei, agora é a hora. Cheguei lá, sabe o que era? Leroy Merlin. Comprar porcelanato. Mas tava elegante. Aí tava em Madrid. Em Madrid eu também achei que ia arrebentar, porque eu pensei, os caras falam espanhol, também falam português, é igual. Só que o português e espanhol é muito diferente. Sabe como chama presunto em espanhol? Chama Ramon. Vocês sabiam disso? Ramon, eu não sabia. A mulher passava com a comida no voo, falava pra mim, Ramon. E eu falava, não, Victor. E ela ia embora. E o cara do meu lado falava, Ramon. Ela botava a comida, eu ficava, Ramon, pega um pão pra mim, Ramon. Eu tô morrendo de fome, cara. Pega aí que eu tô com fome, viado. E ele falava, eu não sou e Ramon, eu ficava, você é brasileira, né? Aí ela passava e falava pra mim, Ramon? Eu falava, sim, Ramon da Silva, põe o pão aqui, vai lá. Aí eu perdi o voo. Aí tinha que ir lá conversar na companhia aérea. Pô, eu vou falar espanhol. Porque pra mim o espanhol é o português com a boca aberta. Porque as três primeiras palavras em espanhol sai que é uma maravilha. Cheguei, já dei um tapa no balcão, falei, hola, todo bien? Aí a mulher falou, hola, senhor, no que puero ajudar? Falei, olha só. Eu acabei de perder meu voo, né? E eu quero que vocês troquem essa porra toda agora. Que eu estou puto. Eu e Ramon, puto, oh, senhor. Eu e Ramon, puto, nobal. Eu e Ramon, puto, não. Eu e Ramon, puto, nobal. Que eu estou puto. Eu e Ramon, puto, nobal. Eu e Ramon, puto, nobal. Obrigado.